Infelizmente é grande a contradição entre esse artigo destacado pelo professor Néstor Santiago e as práticas, falas, discursos de Jair Bolsonaro. E se a gente realmente vai ligando aí os fios dessa revolta contra o resultado das eleições, a gente entende muito bem que a situação foi se agravando. Teve aquela bomba instalada num tanque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, no dia da diplomação de Lula, ataques também, revoltas em Brasília, depois esse plano golpista que está aí sendo desvendado pela Polícia Federal e culminando com o tudo ou nada que foi o 8 de janeiro, com a participação de muitas pessoas, muitos integrantes desse plano golpista. Os peões, digamos assim, porque a gente sabe que os barões desse plano estavam ali no conforto dos seus lares, os financiadores. É um passo também importante para a gente entender tudo o que aconteceu. E hoje também é um dia importante porque teremos o depoimento de Mauro Cid a Alexandre de Moraes. Mauro Cid e Moraes frente a frente, o que será que está em jogo nesse depoimento? Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, pode perder os benefícios do acordo de delação premiada e ser preso novamente, dessa vez por obstrução de justiça. Cid vai prestar depoimento nesta quinta-feira, dia 21, no Supremo Tribunal Federal, exatamente para esclarecer contradições entre o acordo de colaboração premiada e também as investigações realizadas pela Polícia Federal a respeito de uma trama golpista que a gente já esmiuçou aqui para vocês. Em depoimento realizado na terça-feira, dia 19, Cid negou que tivesse conhecimento sobre esse plano. No entanto, mensagens de texto do ex-ajudante de ordens inseridas no relatório da PF mostram Cid falando sobre esse plano. Em uma das mensagens, o militar afirma que Bolsonaro estaria sendo pressionado por deputados e parte do agronegócio para, abre aspas, tomar uma medida mais pesada utilizando as Forças Armadas. Em outra conversa, Mauro Cid questiona o Major Rafael de Oliveira, um dos presos na recente operação da PF sobre, abre aspas, estimativa de gastos do plano. Obrigado, professor.